O que você fez, eu deixo de fazer Não vou ter isso, mas eu deixo de fazer Embora entrar e não estar aqui O que você fez, eu deixo de fazer Me churou e espero que Deus não vou ter O que você fez, eu deixo de fazer O que você fez, eu deixo de fazer